Hello, this is teacher Erika. Are you okay? So, today I'm going to talk to you about use it to. Use it to significa costumava, decifrando assim. Ações que aconteciam em um determinado tempo no passado, mas que não acontecem mais. Então, use it to, é bem simples mesmo. Use it to, coisas que a gente não faz mais, mas fazia durante um tempo. For example, does your brother still smoke? Oh, no, he used it to smoke last year, but now he quit. Okay? Another example. What TV program did you use to watch when you were a child? Oh, that was a long time ago. I use it to watch Bob Esponja. Okay? It's not true because Bob Esponja is very new for me. I just said this, but it's not true. Okay? So, use it to costumava. What time did you use to get up when you studied? I use it to get up very early, around 6 a.m. But now I don't anymore. É muito comum você dizer isso depois do use it to. But I don't anymore, mas não mais. Okay? I use it to sleep a lot, but I don't anymore. My father used to work on the weekends, but he doesn't anymore. So, use it to costumava, não faz mais. Use it to. Okay? Cuidado com a pronúncia só pra não carregar no use it, que aí não fica legal. É used, used, used to. Alright? This is almost a message. Esse vídeo foi quase um recadinho só, né? Mas é isso aí. Use it to. Bye, bye. Tchau.